Você com certeza sabe quem é o Mosasauro, não é? Uma criatura tão icônica da época dos dinossauros que viveu no período Cretáceo Esse réptil marinho pré-histórico vem ganhando cada vez mais espaço nas mídias E hoje vamos falar um pouco sobre esse animal que poderia muito se parecer com o crocodilo Mas com nadadeiras ao invés das patas Aliás, se você gosta desse tipo de vídeo mais curioso Vai deixando o seu like para apoiá-lo e se inscreva no canal se você não é inscrito E é claro, ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos quando eles forem saindo Sem contar, é claro, para você deixar um comentário a respeito se gosta desse tipo de vídeo Falando sobre o dinossauro e animais pré-históricos Diga nos comentários se gostaria de ver outro dinossauro ou animais pré-históricos Aparecendo aqui nesse tipo de quadro, certo? Bom, vamos lá Para início de conversa, os Mosasauros foram dominantes nos mares do período Cretáceo Eram répteis marinhos realmente imensos que podiam chegar até 15 metros de comprimento E não é à toa que eram os mais ferozes dos mares Se você tinha o Tiranossauro Rex em terra firme, com certeza no mar era o Mosasauro Era sem sombra de dúvidas um predador alfa que devorava tudo que estava no seu caminho Inclusive outros Mosasauros Chegamos a essa conclusão, pois um enorme fóssil de Mosasauro foi encontrado no continente africano Mais precisamente na Angola E esse Mosasauro era tão grande que tinha em seu interior ossos de outros dois Mosasauros menores Indicando a predação Isso também nos leva a crer que alguns Mosasauros poderiam ter uma mandíbula articulada Tal como as cobras, para poder engolir presas realmente maiores As cobras, nos dias atuais, fazem isso para engolir presas que são maiores daqui a sua cabeça Deslocando a mandíbula e depois que a vítima é engolida, ela volta ao lugar Também existiam muitos Mosasauros de diversos tamanhos e tipos diferentes Por exemplo, o Tilosauro Que alguns aqui conhecem muito bem Principalmente porque já viram no Jurassic Park The Game Inclusive tem no Jurassic World Evolution 2 E é claro, o Carinodens Que foi o menor Mosasauro já encontrado Que chegava a 3 metros de comprimento E cada Mosasauro tinha uma dieta diferente Os grandes Mosasauros, por exemplo, poderiam comer quaisquer coisa no mar Incluindo até devorar tubarões E é o caso do Tilosauro Que poderia sim devorar até os maiores tubarões Mas, ao contrário de outros Mosasauros Ele tinha um pedaço comprido de osso na ponta do focinho Muito semelhante às Orcas, por exemplo Possivelmente para protegê-las enquanto atacam suas presas Batendo o nariz e jogando o peso do corpo contra elas Então, sim, o Tilosauro pode ser que fizesse a mesma coisa que as Orcas fazem Mas, e aí? Gostou de algumas das curiosidades sobre o Mosasauro? Bem, eu espero que vocês tenham gostado Porque eu curti demais esse animal que é tão icônico E que cada vez mais vem ganhando mais notoriedade Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar É claro, se inscreva no canal se você não é inscrito Pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo De curiosidade sobre os dinossauros Porque você já sabe, a vida sempre encontra o meio